Olá queridos, Pai do Senhor, bom dia a todos, vamos juntos adorar o Senhor, sempre é um prazer, uma alegria estar com os irmãos, as irmãs, o avô, a avó, sempre pela manhã, estão conectados aqui com o trabalho, cada jovem também, as crianças, os adolescentes, nós estamos sempre alegres, felizes com cada irmão, cada irmã, que pela manhã levanta, vai conectando aí e vamos juntos adorando a Deus. Vamos adorar a Deus com o hino 33. 33, vamos lá, dá. 33, vamos lá. 34, vamos lá. O que eu devo andar em um só passo Sem Teu amparo, meu Jesus, Senhor Com a mão segura bem a minha E mais e mais, amor, a Ti, Jesus Oh, carinho, que nunca me desvi Deste, Senhor, a minha vida e dois Com a mão segura bem a minha E pelo mal é feliz Que minhas sombras caem mais escuras Teu rosto bem, com nada temerei E se chegar à beira desse rio E tu, por mim, quem quiser te atravessar Com a mão segura bem a minha E sobre a morte eu vejo se limpar Como tu traz esses céus um peito Segura bem a minha mão, Senhor E o meu Jesus, oh, leva-me contigo Para onde eu goze Teu eterno amor Graças a Deus Filho de Jaléu, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício E para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre E em artifício de pedras para engastar E em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros A ele e a Oniabe Filho de Aizamak, filho da tribo de Dan Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre E a mais engenhosa E a do bordador Em pano azul e em púrpura E em carmezinho E em linho fino E a do tecelano Fazendo toda a obra e inventando invenções Muito bem Aliás, muito rápido A pessoa tem que acompanhar ele para pegar o espírito e dar Do texto, né? Para servir bem Para servir bem Para servir bem Nós não vamos nos prender muito em Bezalel Oliabe Porque nós já fizemos essa explanação sobre ele E seus nomes, famílias, origem Lá no capítulo 31 Já fizemos isso, né? Entendeu? Especificamos Então, quem quiser saber a origem dos nomes De Bezalel, Oliabe Nós já explicamos tudo no hebraico Lá atrás E também Falamos sobre ele Eu quero até aqui Agradecer aqui, ó Professor Marcelo de Oliveira Me mandou ontem esse livro aqui, ó De hebraico Marcelo de Oliveira Mandou esse livro Professor Hebraísta E eu fiquei muito feliz Ele mandou Eu já tinha Esse livro dele Eu já tinha comprado esse livro dele Toda obra de hebraico eu compro Mas ele mandou esse daqui Eu fiquei muito feliz O próprio autor Autografou para mim, né? E eu fiquei muito feliz Você que deseja, ó Pode pedir essa obra aqui Do Marcelo de Oliveira Olha aqui, vem Marcelo, professor Marcelo de Oliveira É hebraísta Teólogo E ele fez essa gramática Aqui Ele está tratando dos mistérios Algumas palavras muito importantes, né? Foi aqui Prefaceado pelo Carlos Augusto Bailati É um bom professor Hebraísta, né? E aqui você tem, ó Ele vai pegando as palavras E vai trazendo aqui Chamaino E aos céus E ele vai explicando Bem direitinho, ó Cham, ali Lá no alto, né? Maim Maim, né? Água E é muito Muito maravilhosa Essa E é boa Porque você, ó Vai encontrar aqui A importância da limba Ele vai trazendo Muitos detalhes Sobre roupa Sobre túnica Que você precisa saber E está transliterado Mesmo você não sabendo É braio Você vai saber Professor Marcelo de Oliveira Muito obrigado pela obra Deus te abençoe Muito bem Então nós vamos Continuar aqui Já falamos que Foi explicado A respeito Do nome De Bezalel Oliabe Eu não vou explorar mais Porque nós já Exploramos Ok Mas o que nós temos aqui Vamos ver aí o texto Me dá aqui a Bíblia Que vem Por favor Observem bem Que quando a gente lê Esses versos finais Do 30 É o capítulo 35 Aí você vai Pro verso 30 Até o verso 35 Agora o 31 diz E o Espírito de Deus O encheu De sabedoria Entendimento E ciência Em todo Artifício Três coisas Esses homens Eles tinham Seus dotes naturais Esses homens Eles tinham As habilidades naturais Só que os dotes naturais E as habilidades Mesmo oriundas De Deus Eles iam usar Para as coisas Triviais da vida Para o ganho Do trabalho Para o dia a dia É como alguém Que é engenheiro É como alguém Que é médico É como alguém Que é juiz É como alguém Que é advogado É um pesquisador Tem as suas habilidades Algumas natas Outras Outras São aperfeiçoadas Pela faculdade Pela academia Outros Vão desenvolvendo A aprendizagem Aquela do aluno A aprendizagem Olhando para o mestre Para as mãos Dos mestres Na verdade Tudo isso aí São habilidades Naturais Para as coisas Desta vida Jamais podemos Desprezar O saber científico Um verdadeiro cristão Escute bem essa Um verdadeiro cristão Ele tem que entender Que a sabedoria humana O conhecimento humano É útil para esta vida Veja o avanço Da medicina Veja o avanço Da tecnologia E isso É para o nosso bem O grande problema Não é a ciência O grande problema Às vezes É aquele que Acha que é dono Da ciência Que passa a confiar Ou seja Eu não posso Crer que o mundo Vai ser melhorado Transformado Pela ciência Não Aí é o pecado Entra aí É quando o homem Passa a confiar É no próprio homem Na própria razão Na ciência Esse é o erro Mas a ciência Não é pecado Tem irmãos até Que dizem assim Eu não vou estudar Porque a Bíblia diz A letra mata Mas o espírito É o que vive e fica Isso ali não é a letra No sentido de Estudar teologia Meus irmãos Ali é o legalismo O que matava Era o legalismo O farisaísmo O que matava Era isso Não a letra Agora Se a letra da lei Era a palavra de Deus A letra da lei Era a Torá E aí se você analisar Se você pegar Os ketuvim Terrilim Tudo é de Deus Então como é que eu vou dizer Que a lei mata O apóstolo de São Paulo Dizem romanos A lei é santa A lei é justa A lei é boa Eu sou quem não presto Lê lá o capítulo 7 De romanos Então É inadmissível É até em pleno século XXI Ainda ter cristãos Que trazem Essas ideias Jesus disse lá em Ele disse lá em Mateus 5,17 Quando você lê Ele disse Não veio para revogar a lei Ele veio para cumpri-la A lei Ela vacinava Ela falava tudo de Cristo Então você não pode Conjecturar Não pode dizer Que a letra mata Que a ciência Não presta Que Quem estuda Olha Esses argumentos Quem estuda Filosofia Quem estuda O aluno Fulano e tal Era filho de crente Mas Se diz Veja bem Nem todo filho de crente É ensinado dentro de casa Tem muitos que nascem No evangelho Mas o pai Nunca senta A mesa Para explicar A palavra de Deus E outra Quando ele vai para a universidade Que diz assim Ele diz O professor conseguiu Ludibriar Na verdade É a falta de conteúdo Que não teve em casa Ou também Uma decisão própria Daquele adolescente De querer trilhar Um caminho diferente Porque também acontece isso Agora Quem é bem enraizado Quem é bem fortalecido Permanece na fé Permanece na palavra Então aqui Nós temos esses homens Eles tinham as suas habilidades Eles tinham A sua capacidade Mas só que agora Eles não vão lidar Com coisas deles Eles vão lidar Com as coisas de Deus E para servir bem Na obra de Deus A primeira coisa Tem que ser capacitado Pelo Espírito Santo Para servir bem Na obra de Deus Tem que ser capacitado Pelo Espírito Santo É isso que eu quero dizer Para vocês E aí você tem No verso 31 E o Espírito de Deus O encheu Olha E o Espírito de Deus O encheu Aqui está falando De controle Aqui está falando De domínio Aqui está falando De assumir A liderança Ou seja Lá fora Eles tinham Seus dotes Eles tinham Suas habilidades A capacidade deles Mas agora Eles não iriam lidar Com as coisas deles Nesse assunto As ideias O mapa A construção Nada seria deles Por isso Que o Espírito Santo Os encheu Tendo as suas habilidades Mas quem agora Iria trabalhar neles Era o Espírito de Deus E três coisas O Espírito de Deus Fez com eles Deu Sabedoria Entendimento Ciência Olha aqui Rokman Essa primeira palavra Rokman É habilidade Aqui Rokman Rokman Essa primeira palavra Aqui Rokman É habilidade E essa habilidade Aqui Não era uma habilidade Agora natural Era a habilidade Dada pelo Espírito Para lidar Com aquilo Com aquilo Que era de Deus Uma pessoa Que não tem Habilidade Para as coisas Espirituais Habilidade Para as coisas Divinas Não pode Liderar Não pode Não pode Controlar As coisas De Deus Só pode Trabalhar Com as coisas De Deus Aquele que tem A orientação A habilidade A habilidade Essa habilidade Ela era Em todos Os assuntos Assunto De guerra No assunto De negócios Só que aqui Era a habilidade Para a obra Que vem Que vem do alto Em segundo lugar Você tem aqui Tevunar Essa expressão Tevunar Ok Vou colocar aqui Essa expressão Tevunar Que está aparecendo No hebraico Tevunar É inteligência É a compreensão É o ato Do entendimento Primeiro você tem Rokman Habilidade Sabedoria Ok Você tem Em segundo lugar Essa expressão Aí Entendimento Tevunar Está aqui Tevunar Entendimento A primeira habilidade É entendimento Esse entendimento Aí Tevunar É a compreensão É o ato De entender É o ato De compreender Quem vai trabalhar Na obra de Deus Precisa ter Essa compreensão Precisa ter Esse entendimento Senão Não funciona A terceira coisa Que o Espírito Santo Deu para Os dois Bezalel E a Oliab Foi na verdade Isso aqui Está aqui Olha É Ciência Ciência Essa palavra Ciência Aqui Da at Da at Essa expressão Aí da at Ciência É o conhecimento É a percepção É o saber Deus estava Dando a eles Primeiro Três coisas Você tem aqui Você tem Rockman Que na verdade É habilidade Você tem Tevunar Você tem o entendimento E você tem Daat O saber A ciência Essas três coisas Deus Capacitou Esses dois homens Para que eles pudessem Lidar Com aquilo que era sagrado Então Anote aí A primeira coisa Pastor Como é que eu posso Servir bem na obra Como é que eu posso Servir bem Na igreja Não basta apenas Você Ter doutorado Você ter habilidades Naturais Isso é muito importante O senhor não despreza Só que se você Não tiver O Espírito Santo Te enchendo Para essa função Às vezes você pode Se achar orgulhoso Você pode achar Que você É quem faz melhor Porque você é o mais capaz Você é o mais habilidoso Você é o mais habilidoso Você é que tem mais ciência Porque você não está cheio Do Espírito Santo Você está cheio De habilidades naturais Dotes naturais Aí as ideias Serão suas Os projetos Serão seus Agora Quando você vem Para a obra de Deus Que o Espírito Santo De Deus Te usa E te domina E te capacita Aí você vai servir bem Você só pode Servir bem Se for o Espírito Santo Te dando habilidade Te dando entendimento E te dando ciência Se você não tiver Essas três coisas Você não vai servir bem Na obra de Deus Você não vai desenvolver bem A obra de Deus E é muito importante Que você Querido irmão Querida irmã Querido jovem Compreenda essa realidade bíblica Compreenda essa particularidade Da palavra de Deus Ok? Mas aí nós vamos analisar o seguinte Outro detalhe Que nós podemos ver aqui no texto Olha o que diz a Bíblia Para inventar invenções Para trabalhar em ouro Em prata Em cobre Em artifício De pedras De madeira Para trabalhar com tudo Com esmeralda Também dispôs o coração Para ensinar aos outros Ou seja Deus não te dá Habilidade Deus não te dá Entendimento Deus não te dá ciência Para morrer em você mesmo Para ficar apenas em si Ou em você Ah O Senhor Deus Ele quer que você Também use Aquilo que ele te deu Para ensinar a outros Nós falamos ontem Que todos poderiam participar Da construção do tabernáculo Mulheres Homens Homens Falar difícil Falar difícil Porque tem gente que pensa Que falar difícil É falar bem Falar bem Não é falar difícil Falar difícil É que você quer impressionar Com os vocábulos Você quer impressionar Com a fala Num alcance De que as pessoas Não compreendam você Para que as pessoas Dijam Veja como ele fala difícil Falar difícil Não é falar bem Falar bem É ter a lógica Do discurso Da narrativa Falar bem É você Saber levar aquilo Ao alcance do povo Falar bem É saber Fazer as conjugações Corretas Ok É saber você Ligar Aquilo Se é um substantivo Que está no singular Ou no plural Você sabe Conectar bem Direitinho Falar bem É isso Falar bem É você Expressar as palavras Claramente Mas não falar difícil Não falar difícil Ok Às vezes eu posso usar Um termo técnico Dentro do universo De uma determinada empresa De um determinado congresso De um determinado conclave De uma Se eu estou dentro De um debate jurídico Com juristas Ali tem termos Que são daquele nível Do mesmo jeito É o termo teológico Eu não vou tratar Sobre pericorese Um termo dentro Da trindade Eu não vou tratar isso Com um membro Simples da igreja Aí a pessoa diz Ah mas ele precisa Compreender Sim Se ele precisa Compreender Quando ele estiver Dentro daquele universo Daquela função Ele vai compreender Ou se alguém falar E ele ouvir E ele vem buscar O significado Mas veja que O verdadeiro mestre Ele não se fecha Ele não morre Com o seu conhecimento Tem gente Que só quer Para si Aqui nós vemos Que o texto É claro É óbvio Eles teriam Que ensinar Outros E para finalizar Aqui eu coloquei O segundo Mas tem aí O segundo Que é ensinar Os outros E o terceiro Seria Aqui Dando O melhor Para Deus Dando aqui Deixa eu colocar Aqui Assim então Aqui o irmão Vai colocar assim Dando Dando O melhor Para Deus O que nós podemos Analisar aqui O que que esses homens O que que o povo Queria dar o melhor Para Deus No tabernáculo Quando se diz assim Voluntariamente Gente A gente tem que compreender A Bíblia Ó Quando ele diz assim Verso 34 Também lhe tem disposto O coração Agora Veja que o verso Que se segue Diz aí Que todos Estavam dispostos Olha Dispuseram o coração Para servir Dispuseram o coração Para fazer E todos Estavam dispostos Para servirem bem Eu vou finalizar dizendo Só serve bem Na obra de Deus Quem já conhece O que Deus fez Pela sua vida Cada israelita Desse aqui Ia servir bem O príncipe A mulher O jovem O ancião A anciã Sabe por que Que iam servir bem? Porque primeiro Eles sabiam Que foram escravos Na terra do Egito Deus os libertou Segundo Eles sabiam Que viviam Sem identidade No Egito Deus os tirou De lá E deu identidade Transformando Apenas um povo Em uma nação Poderosa Terceiro Eles foram Para o deserto Lá vai Deus sustentou Com maná Deus sustentou Com a água Que saia da rocha Deus derrotou Inimigos Como os amaleques Como amaleque Deus fez tudo Por eles O que eles Podiam fazer Para Deus Dizer assim Eis-nos aqui Senhor Nossos dons Nossos talentos São para ti Só se doa Para a obra Só se coloca Para a obra Quem sabe Dos benefícios Que Deus lhe tem feito Quando você Lê Romanos 12 Olha como é que começa Rogo-vos Pois irmãos Pelas misericórdias Ou pelas compaixões De Deus Deu para entender agora? Quem conhece As misericórdias De Deus As compaixões Do Senhor Vão se colocar Na obra dele Com amor E com alegria Deu para compreender agora? Não há como servir bem Quando você Obriga um crente Quando você Força um crente Para ir Esse crente ainda Não compreendeu A dimensão Do tudo E de tudo Que Deus tem feito Pela sua vida Só serve bem Por isso que tem Um em que diz Acho que é da Cassiane É É linda essa canção A Ortiz Diz que tem crente Que aceita Jesus Vem para a igreja E ele diz que tem crente Que pensa que Jesus Tem que lhe servir o cardápio Entenda Que na igreja Quem é O Senhor É Ele E você não passa De um escravo Você não merece cardápio Quem merece cardápio É o Senhor É isso que a Ortiz diz Sabe qual a maior felicidade De um servo Quando o seu Senhor Diz assim Eu fui bem servido Por você Aí o escravo Fica feliz Jesus não tem que preparar Prato para você O melhor É você Que tem que oferecer Para Ele Porque Ele já fez Tudo por nós E esse é o grande problema Nós estamos nos esquecendo Que somos escravos E que Ele é o Senhor Pai eterno Pai santo Abençoa teus filhos A tua palavra Que ela seja plantada Em nossos corações Queremos Ó Pai Te servir E colocar o melhor Na tua obra O melhor Na nossa adoração O melhor No nosso louvor O melhor No nosso fazer Para ti Senhor Que capacita Cada um Dando habilidade Sabedoria Dando entendimento Dando ciência Para aplicar tudo isso Na tua obra Para a glória Do teu nome Ser conosco Te pedimos Em nome de Jesus Amém É isso aqui Né? É Meus dons e talentos São pra te servir Meus dons preciosos São o seu Não vejo razão Pra minha vida Sem ti Tu és o Senhor E meu Deus Assim como o fogo Refina o ouro Vem tua obra Incompleta Até que o mundo Possa ver Tua glória Em meu rosto Brilha Bom dia, Tô